Eles agiam juntos e foram apreendidos juntos. Ao todo, foram oito detidos, apenas um deles maior de idade. Eles são suspeitos de vários assaltos na região de Jacaraípe, na Serra. A maioria dos integrantes do grupo era menor de idade, mas isso não era problema para que eles agissem de forma organizada, cada um com a sua função específica. Em dez dias, foram seis estabelecimentos assaltados em Jacaraípe. Essa forma de ação articulada entre menores demonstra o grau de inteligência deles, a forma como eles conduzem. Um empresta a arma, o outro que comete o assalto, o outro guarda os produtos do roubo. Então, eles utilizam sim, hoje eles são inteligentes e sabem que a lei os favorece em determinados aspectos. Não vão ficar muito tempo apreendidos, logo estarão nas ruas, e provavelmente cometendo novos assaltos. De acordo com a polícia militar, estes três menores praticavam os assaltos. Dois deles assumiram que participaram do roubo a um posto no último sábado. Só o resto mesmo que eu peguei. O problema é meu, né? Seus não são... Ainda segundo as investigações, estes dois adolescentes emprestavam a arma que era usada nos crimes. Só pegar a arma do menino e entregar o outro. A arma seria guardada na casa de Gustavo Pereira dos Santos Francisco, mas ele nega. Não tem amigo não, amigo meu só Deus, meu pai e minha mãe. Já este menor fazia o transporte da arma. Para não chamar a atenção, o encontro entre eles acontecia nesta escola estadual em Castelândia, região de Jacaraípe. Utilizavam a escola para poder passar a arma de um menor para o outro. Infelizmente, hoje nós estamos à mercê dos menores que estão se especializando nos crimes. No DPJ da Serra, uma das vítimas reconheceu os menores. De acordo com o gerente do posto, que foi assaltado no último sábado, durante a ação, os menores sabiam bem o que queriam levar. Antes de anunciar o assalto, ele estava pegando as bebidas como se fosse um cliente. E então, quando chegou ao caixa com as bebidas, anunciou o assalto para a atendente, pegando cigarro, mais dinheiro, né? E logo em seguida saíram. Ainda deixaram quebrar uma bebida no chão e saíram correndo na rua lateral. Parte do material roubado foi encontrada na residência desta adolescente de 16 anos. Ela estava com um filho de apenas um ano e quatro meses quando foi apreendida. A vítima do assalto lamenta, já que acredita que logo estes adolescentes vão estar em liberdade para continuarem cometendo crimes. É revoltante você saber que uma pessoa que tem seus 14, 15, 17 anos pode votar acima de 16, mas não pode responder pelas mesmas coisas. Obrigado por assistir.